Olá, seja bem-vindo ao Omega Veículos Aqui Vira. E o programa de hoje especial, janeirão 2015, começou de vez. Então o pessoal que está chegando em casa, chegando de viagem, ou está se preparando ainda para ir viajar e está pensando em comprar ou trocar de carro, o Omega Veículos é a solução, é o grande negócio, e está aqui porque de quebra o Omega Veículos fez o seguinte, prorrogou a promoção do IPVA 2015. É isso mesmo, a promoção que estava rolando lá em dezembro de 2014, e prorrogamos agora para janeiro de 2015. Então você que vai comprar ou trocar de carro aqui conosco, IPVA 2015, na faixa. É isso mesmo, quer saber mais? Manda um WhatsApp aí, 998-45005, o pessoal vai responder, vai tirar todas as suas dúvidas. E você já sabe, né? O Omega Veículos aqui vira. E agora eu vou parar de falar e vamos mostrar um pouquinho dos carros nossos, alguma coisinha só, porque afinal de contas temos mais de 300 carros em nosso estoque. Segue aí. E eu começo por esse Fiesta Class Hatch, ele é 1.6 completo com airbag, pessoal. Carro maravilhoso, ABS 2012, completíssimo, pequena entrada e a parcelinha de apenas R$ 7,59. E para quem gosta do Polo, que tal levar para a garagem esse modelo Hatch 1.6 completa no 2008, pequena entrada e a parcelinha, olha só, R$ 729 por mês e não para por aí. Vou falar do Honda Fit 1.4, completão, ano 2008, pequena entrada e a parcelinha de apenas R$ 6,99. Gostou? Então passa a mão no telefone, é 3233-1051 e não para por aí. Vou falar agora de Fox City, completíssimo, ano 2008, pequena entrada, parcelinha de apenas R$ 639,00. Para quem gosta do Celta, que tal levar esse VHC ano 2003 com kit visibilidade, pequena entrada, parcelinha de R$ 3,99,00. É só aqui na Ômega Veículos e só aqui você encontra também essa linda Strada Trek em motor 1.4, ano 2011, muito econômica, pequena entrada e a parcela de apenas R$ 699,00. E olha o Ford Ka no 2010 que está aí no seu vídeo. Ele tem direção hidráulica, vidro, trava, um carro impecável. Pequena entrada e a parcelinha de apenas R$ 569,00. O endereço é aqui na Avenida Itavuvu, número 753. Vou falar agora de picape Corse Sport com direção hidráulica impecável, pequena entrada, parcelinha de R$ 3,99,00. É 3233-1051 e não para não. Vou falar agora dessa Palio e Candy ELX 1.4, completíssima, pequena entrada, parcela de R$ 6,49,00. Só aqui na Ômega Veículos e para finalizar, Palio Celebration, completíssimo no 2009, sem entrada, parcela de R$ 6,79,00. Repetindo, é sem entrada, parcelinha de R$ 6,79,00, moleza aqui na Ômega Veículos. Corre para cá. E esses foram alguns dos carros que nós separamos para vocês. Como eu já disse, temos muito mais. Acesse o site, é omegaveículos.net. Você vai entrar, vai navegar, vai ficar por dentro das nossas promoções, dos nossos carros, o que está entrando de novo aqui no nosso estoque. Enfim, Ômega Veículos é tudo de bom, 2015, tamo junto. O melhor negócio está aqui porque aqui vira. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.